Quero ser feliz Com a magia do amor Esta noite eu vou sonhar Com o príncipe encantado Libertar as amadas Do velho passado Voar mais alto que as estrelas do céu Olhar o futuro que Deus me deu Sente o cheiro da liberdade Sentir o amor e a saudade Quero ser feliz Preciso de uma chance Com a magia do amor Quero ser feliz Preciso de uma chance Com a magia do amor Quero ser feliz Preciso de uma chance Quero ser feliz Preciso de uma chance Com a magia do amor Esta noite eu vou sonhar Com o príncipe encantado Libertar as amadas Libertar as amadas Do velho passado Voar mais alto que as estrelas do céu Olhar o futuro que Deus me deu Sentir o cheiro da liberdade Sentir o amor e a saudade Quero ser feliz Quero ser feliz Preciso de uma chance Com a magia do amor Quero ser feliz Quero ser feliz Preciso de uma chance Com a magia do amor Quero ser feliz Preciso de uma chance Com a magia do amor É magia 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 Quero ser feliz Preciso de uma chance Quero ser feliz Preciso de uma chance Com a magia do amor Quero ser feliz, preciso de uma chance Quero ser feliz, preciso de uma chance Com a magia do amor É a magia, é a magia, é a magia do amor É a magia, é a magia, é a magia do amor É a magia